Ah, é sério. Você é tão magricelo que eu aposto que sem os seus poderes eu derroto você facinho. Eu recomendo que não me subestime, Angel. Sem os seus poderes você é tão forte quanto um fio de macarrão. Está bem. Já que Ruff insiste em me insultar, eu aceito o seu desafio para uma briga. Mas não espere que seja fácil, Angel. Cinco minutos depois. Olá, aí está você. Vai, pode falar. Você está tentando realmente lutar ou você gosta de ficar aí no chão? Angel, se você não me soltar agora... Ah, Alastor... Estou interrompendo alguma coisa aqui, rapazes? Está sim, Nifty. Volta outra hora. Nifty, isso não é o que parece. Ah, para, para. Ah, eu estava te procurando em todo lugar. Precisamos conversar. Eu? Sim, você. Está tentando me seduzir, hein? Talvez. Ah, não vai se arrepender, bebê. Ah, sei que eu não vou. Meu trabalho está feito. Puta que pariu, Alastor, pelo amor de Deus. Tchau, estou de saída. Ah, e onde você pensa que vai? Eu tenho uma reunião com o Val. E a Charlie já falou que está tudo bem. Entendo. Então parece que tudo bem. No entanto, você pretende sair vestindo... isso? Ah, e o que tem de errado com o que eu estou vestindo? Ah, querido. Sempre há espaço para melhorias. Ei! Prontinho. Agora você poderá representar o hotel com alguma classe. Classe? Que puritano de merda. Ah, tanto faz. Eu fico fofo, não importa o que eu vista. Bem, isso é novidade. Eu não estava vestindo isso antes. Hum, o senhor puritano não é tão puritano quanto eu pensei. Engel, meu docinho, você se arrumou assim só para mim? Ah, Val, sabe como é? Não se desesperem, eu já voltei. Ei, rasquezinho, preparou o Martini para mim? Que seja, caralho! Percebo que ainda está vestindo o conjunto que eu preparei para você. Talvez agora você tenha aprendido a verdadeira experiência de uma vestimenta de verdade. Sim, foi muito esclarecedor. E, Al, obrigado por ser tão minucioso. Oh, Alastor! Não pergunta. Caralho, Al, ele está tão na sua! Rasker, cala a boca! Caramba, eu chego nessa sala e vejo essa cena? Hum, não sabia que o Alastor curtiu essas coisas, não.